Rabelli larga no 5, Mozart no meio a 12, Veloster lá por fora. Vamos ver, vai chegando aí Maísa do Bagdá, vai entrando a... Maísa do Bagdá, Kazan no box 1, Veloster larga lá por fora, Guinevere larga no 3, Graciela no quarto, Rabelli no 5, atenção. Partida para o pario da raça árabe, saem agrupadas, Guinevere rest vai para a dianteira trazendo vantagem, Maísa do Bagdá avança, avança a Graciela, Graciela vai buscar o segundo lugar, tomou a segunda, Kazan terceiro. Em quarto aparece Maísa do Bagdá, tomando a terceira, depois Veloster tentando a quinta colocação, juntamente com o Mozart. Assim os animais vão para o final da reta oposta e já vão descendo a grande curva e Graciela manda na carreira. E lá pelo lado de fora quem forçou muito agora foi também o número 5, que é o Mozart HVP. Mozart HVP vai avançando, enquanto isso por dentro vai o Kazan em terceiro, Maísa do Bagdá vai em quarto. Assim vão para a segunda parte da grande curva e a ponta é de Guinevere racha, trazendo dois e três corpos. Kazan tomou a segunda colocação, saindo um pouquinho mais para fora. Contornam a última curva e já entram pela reta final e continua Guinevere racha na ponta, Kazan carrega pelo lado de fora e já vem tentar já a primeira colocação. Vão passando pelos 300 metros, Kazan avança, vem buscar o primeiro lugar, Kazan vai dominando a carreira, vai para a ponta, vai tirando vantagem. Tira um corpo e meio, dois, três, Guinevere racha e vai no segundo lugar. Vão passando pelos 200, vai abrir, briga pelo terceiro, Veloster avança por fora, já tomou a terceira e pode brigar pelo segundo. Vão passando pelo painel, Kazan vários corpos, Veloster avança por fora, vai buscar o segundo lugar, não há tempo talvez. Cruzando a faixa final, mas vamos aguardar, no último salto, o Veloster...